Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e Cia, aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima. Final de semana, então nós temos o quadro Jabá, legal? É um quadro que deu muito certo no nosso canal aos finais de semana, onde eu sempre trago aqui uma dica, uma informação bem útil para os nossos amigos que estão buscando as informações de energia solar. Energia solar no Brasil é uma terra que está sendo desbravada. Quem já está há 10 anos, 20 anos no mercado, as empresas, eles guardam todo o conhecimento às sete chaves. E o pessoal que é engenheiro, técnico, instaladores estão desbravando, conhecendo. Não vai chegar o momento em que o conhecimento vai estar bem difundido. Essa é a missão, uma das missões aqui minha no canal Elétrica e Cia, com o apoio de vocês e o apoio dos outros amigos aí que também está na internet, divulgando as informações. Tá legal? O Prezo aqui sempre está trazendo a informação legal, a informação correta. Quando nós estamos nessa fase de desbravar, conhecer as tecnologias, pode acontecer de em um momento ou outro trazer uma informação talvez não muito correta e nós vamos corrigindo isso ao passar do tempo, conforme as coisas vão chegando. Legal? Hoje aqui nesse Jabá eu quero trazer um assunto, abordar um assunto interessante. algum colaborador, alguém, mandou um zap para mim, nós ficamos um período aí de uns 20 minutos batendo papo e a dúvida era se era vantagem ter no seu sistema, nas instalações dos módulos, dos painéis, ter um rastreador solar, um truque, o famoso truque, um rastreador solar. Antes de falar isso eu tenho que explicar rapidinho. O rastreador solar é um equipamento mecânico móvel que tem sensores de luz que acompanha o movimento do sol. Ou seja, esse equipamento, esse rastreador, ele tem a finalidade de acompanhar e seguir o sol, o sol desde o horário que ele se põe, o painel se posiciona, né? Na melhor posição, onde tem a maior incidência de luz no painel e ele vai durante todo o dia rastreando, fazendo com que você tenha um aumento na produção de eletricidade, segundo os especialistas, um aumento entre 25% e 45%. Então, com esse pensamento, todo mundo vai dizer, então é muito vantajoso ter um rastreador solar porque eu vou aumentar a eficiência dos meus painéis entre 25% e até mesmo 45%. Que legal, né? Mas nós vamos fazer uma análise agora sobre esse assunto e vamos ver se realmente é vantajoso. Não sei, pode ser em alguns casos e eu tenho certeza que em outros casos um rastreador solar não é vantagem, ok? Vamos fazer, vamos fazer, então nós temos a informação, né? Baseado nos estudos aí dos nossos pesquisadores da área que o ganho, né? É de 25% a 45%. Vamos trabalhar com a margem máxima, 45%. Quase a metade que você vai aumentar a produção aí nos painéis, beleza? Vamos usar essa margem aí de 45%. Você tem um cálculo, você fez um cálculo para o teu sistema. Vamos supor que você fez um cálculo aonde pegasse 10 módulos fotovoltaicos, 10 painéis. Aí vamos imaginar que seja módulos de 250 watts. Então você tem 10 módulos de 250 watts, legal? Vou fazer um cálculo rápido aqui, sem muita precisão. Vamos botar 45% desses painéis. Não sei se o cálculo é por aí, tá? Acredito que não, mas vamos usar esse viés aqui que está na minha mente. Você tem 10 painéis de 250. 45% de 10 vai dar mais... Vamos arredondar, vai dar 6 painéis. Legal? Vamos botar para 6 painéis. Você vai ficar com 6 painéis. Se você usar o rastreador solar, você vai tirar 4 painéis, ficando com 6 painéis. Vamos basear nesse modo de pensar meu. Talvez não seja o certo. Você reduziu 40% dos painéis. Ficou com 6 painéis. Legal? Show! Então vamos imaginar que seja dessa forma. Não sei. E aí você vai ter que colocar para esses 6 painéis rastreadores para que você venha compensar esses 4 painéis que você tirou. Ok? Fácil de entender. E aí, pesquisando sobre os rastreadores, não tem isso muito no mercado brasileiro. É difícil achar. E alguns que eu vi, projetos sobre medida, que você tem que contratar uma empresa dessas aí que vai trazer algo sobre medida. E é muito caro. Caro. 3, 4 mil reais para fazer um negócio desse. Mas eu encontrei um kit que vende na China, que é um kit meio que pronto, que você já tem lá todo o equipamento. E você consegue colocar 2 painéis de 250. Beleza. E aí você vai precisar então de 3, porque você vai ficar com 6 painéis. Então você vai ter que comprar 3 kits para suportar 2 painéis, formando os 6 painéis. O kit desse, já calquilei por alto com o imposto, vai chegar nas suas mãos por 600 reais, pagando imposto, chegando aqui no Brasil, 600 reais. Então você vai 3, vezes 6, 18, você vai gastar 1.800 reais. Eu acredito que esses 1.800 reais, daria, não sei quanto que está o painel de 250 hoje, mas daria para você comprar quase esses 4 painéis. Então, eu acredito que não é vantajoso, isso é mais vantajoso, você fazer as suas instalações fixas com os 10 painéis. Do que você tirar 4 painéis e colocar seguidor solar, que vai ficar mais ou menos o mesmo preço dos 4 painéis. Sem contar que esses seguidores, esses rastreadores, esses trucks, eles vão precisar de uma alta manutenção, que são equipamentos móveis, mecânicos, que se movimentam de um lado para o outro, acompanhando a posição do sol. Isso vai gerar uma manutenção incrível. O sistema de energia solar, já é um sistema que depende de uma boa manutenção. Isso é um ponto que você tem que se importar, não é só instalar, botar lá o painel, jogar lá os cabos, ligar os fios e acabou, vamos produzir. Você depende de uma manutenção constante, constante. Se você instalar um rastreador solar nessas condições, vai, certamente, aumentar ainda mais a sua manutenção e você não teve nenhuma economia em relação a isso. Só vai ser viável se você mesmo tiver habilidade com mecânica, com a eletrônica, e aí você mesmo montar o teu rastreador, fazer lá com alumínio, não sei, com metalão, tubo galvanizado, e montar todas aquelas engrenagens e fazer todo aquele trabalho ali, algumas pessoas fazem. No nosso grupo secreto do Facebook, do nosso colaboradores, tem um rapaz que ele está montando lá, já está acostumado a montar, já pegou o jeito. Tem um outro que está montando um sistema eólico na casa dele. Então, assim, quando você sabe fazer isso, tem habilidade, talvez seja vantajoso, mas você compra tudo, tem material, e você depois vai ter mão de obra, vai ter trabalho, e você não vai ter tanta economia. É muito mais fácil você fixar os painéis no seu telhado, deixar fixo, dimensionado, para o modo fixo. Legal? É muito mais vantajoso. Um sistema de rastreamento solar, o Solar Truck, é muito legal para usinas. Vou explicar rapidinho antes de finalizar e fazer o nosso jabá. Uma usina, ela tem uma espécie de uma fazenda, um espaço físico lá, bem grande, que ele instala, aproveita todo o espaço com painéis. E aí, os painéis ficam na melhor posição. E aí, aquela é uma empresa, a usina é uma empresa que tem geralmente um convênio com o governo e fornece isso, vende isso para furnas. Para o governo, de alguma forma, vai para furnas, ou para o governo que compra essa eletricidade. Então, eles têm que ocupar todo o espaço da fazenda que pertence ali àquela usina. Beleza, a empresa está ganhando dinheiro porque está vendendo aquilo ali. E aí, ele vai pensar, como que eu posso ganhar mais? Como que eu posso aumentar a produção de eletricidade? Já sei, vou instalar rastreadores que vai me aumentar de 25% a 45% a mais. Então, nesse caso, valeria o investimento de você sair instalando naquela fazenda. Existem algumas que têm rastreadores e produzem o máximo. E para essas empresas, para essas usinas, o quanto mais tecnologia para aumentar a produção de eletricidade, isso significa aumento de lucro. Então, nesse caso, é muito vantajoso. Agora, na sua casa aí, só se você mesmo montar, tiver habilidade, é até uma sugestão que eu sempre recebo da gente montar um projeto. Eu tenho até uma certa dificuldade com a parte mecânica. Acredito que eu vou ter que ter um pouco de trabalho, pedir ajuda a alguém que já tenha uma experiência com a parte móvel, mecânica. Porque na parte eletrônica, seria muito fácil para mim. Poderíamos usar aí circuito microcontrolado, Arduino, qualquer forma para montar. Isso pode ser papo de futuro aqui para o nosso projeto aqui, para disponibilizar para o pessoal. Beleza, gente? Olha, vou deixar o izinho. Está aí para você se matricular no nosso curso. Gente, nesse último mês, o que teve de alunos novos, o curso está maravilhoso, o curso está bacana demais. Mas, pelo menos, é a resposta das pessoas que fazem o curso com a gente. Eu me preocupo muito com essa questão de manutenção, como eu falei hoje nesse assunto. Você tem que saber todos os detalhes da manutenção. Não é apenas instalar, ligar os fios. Tem dimensionamento de cabo, dimensionamento de disjuntores, dimensionamento de todo o sistema. Tem manutenção. Tem o seu projeto que você tem que fazer. Você tem que ter aí um planejamento. Tudo isso tem lá no nosso treinamento. E eu já estou elaborando novos módulos, porque é evolutivo. Sempre que tiver novidade, nós vamos colocar coisas novas lá. Vai lá, se matricule. Vem apoiar o nosso trabalho para continuar com essas informações. Beleza, gente? Jabá hoje foi muito legal. Amanhã estarei aqui dando continuidade ao nosso quadro. E eu vou estar com um assunto também muito legal aqui para a gente. Beleza? Até amanhã. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.